Vamos lá, o que você achou desse? Essa trupa! Olha, eu gostei muito, eu... Quando ela falou, né, como uma pessoa normal e tal, eu estava esperando, né, porque ela... Da maneira como ela falou, ele não ia... Falou que nem advogada. É, não ia representar, e eu gostei muito, eu achei que você... Eu sou do júri técnico, mas achei que você deu as paradas junto com a música, eu adorei aquele dar de ombro que você deu, assim, muito bem, com muita sensualidade, muita propriedade, a postura, a sensualidade, e a minha nota foi 10. 10 de Regina Martelli, Alexandre Pires. Diogo, um cubano, né, de Havana, total. O cara tirando onda, só faltou o charuto e aquele chapéu para amar. O charuto é o perigo ali, vai emprestar o perigo. Mas, olha, o que eu acho mais interessante do Diogo foi a evolução dele durante o concurso, né. Ele foi para pescar, ele voltou, e hoje ele mostrou aqui que ele está totalmente pronto para, né, quem sabe, levar esse programa. Está muito bem, desenvolveu muito bem, marcou-se, é um espaço da salsa mesmo, isso é importante. Manteve ali a postura, a sensualidade, nota 10, né. 10 de Alexandre Pires para o Diogo Nogueira, a grávida mais famosa do Brasil, Juliana Paz. Olha, em homenagem ao Diogo, eu acho que vocês arrebentaram, eu tenho vontade. Agora vai chegar diferente, Dudu, não vai ter mais desejos. Agora, ela vai no ritmo do Diogo. Dudu, quer dormir, dorme. A fralda aí, ô, pronto. Ela vai para o início. Tomara que seja assim. Bom, eu acho, eu também acompanhei vocês, acompanhei todo mundo. É, evolução danada. É, senti que vocês estavam curtindo, você não estava preocupada com os passos, você curtiu dançar, e deu vontade de sair e dançar junto com vocês. Eu acho que quando você fica com essa, você esquece que é uma competição e curte, é que vale a pena. Eu tenho nada a 10. Nota 10 de Juliana Paz. Agora o Júri Técnico. E é legal o Júri Técnico que causa polêmica, mas ao mesmo tempo faz com que o Júri artístico fique cada vez mais preparado com você, na tua casa, com uma galera aqui, para perceber essas nuances, esses detalhes, e tentar voltar cada vez melhor. E volta com o Bermetazzo. Bom, a coreografia estava linda, e você, Aretha, deixou o Diogo sair pelo salão, o que é muito importante, né? Os coreógrafos de dança dos famosos dão as manhas, as sutilezas para o artista. O Diogo é um homem de palco, e ele é um homem bonito e um sanguista dos grandes, que ainda tem um percurso infinito, né? Falamos até do pai dele. Então, eu fiquei muito surpreso, porque deve ser difícil cantar e dançar, e você lá tem, e vem ver na dança, no canto, né? E chega, subiu muito, cresceu muito. Eu não dei ideia, porque eu quero ver você dançar mais. Venha nos futuros danços famosos. Mas você foi uma grande dupla. Nove. Nota nove de Paulo Bermetazzo. Fernanda Chama. Como a Júri falou, realmente vocês se divertiram, isso foi muito importante. Desde a refrescagem, você me superendeu, Jô. Porque eu, sinceramente falando, na primeira vez eu não dava nada por você. Eu só assisti e falei, ih, meu Deus! E na refrescagem você mostrou que você veio, que você trabalhou, que você evoluiu. Hoje, principalmente, dentro desse ritmo de salsa, você trabalha com samba. A salsa exige um pouco, uma contagem diferente, um trabalho de ritmo um pouco diferente. Você mostrou que você teve musicalidade. Aretha, meu aplauso, no exato momento é para você. Você explorou muito bem, cemicamente. Os movimentos estavam super agradáveis. Vocês deram um show. Eu só acho que você, para o futuro, para essa reta final, trabalha a postura dele. Porque essa postura meio de samba, que o samba tem para baixo, para o chão, me incomodou um pouco na apresentação de hoje, que a salsa é mais caliente, ele tem que te pegar mais. Então, para essa próxima, para essa reta final, trabalha a postura dele de acordo com cada ritmo. Minha nota foi oito. Nota oito, portanto, da Fernanda Chamba. Atenção, galera!